Ô, Hildson, cuidado com esse negócio. E vi dois imagens em vídeo destruído. Cuidado com essas imagens. Eu não acredito nelas. Eu não uso essas imagens. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Eu nem acredito nessas imagens. Nem acredito que esse foguete é tudo. Eu não acredito nem nessas imagens, nem que o foguete é tudo. Eu acho que, assim, é o meio termo das coisas. É o meio termo das coisas. O Russo pode ter destruído um ou outro. Isso eu acredito, que eles destruíram um ou outro já. E que os ucranianos estão fazendo um razoável. Estão usando bem essas armas. Mas eu só acho o seguinte, tá, gente? Eu só acho o seguinte. É que, na minha opinião... Na minha opinião, vai aumentar a quantidade de estrangeiros mortos nas próximas semanas. Essa é a avaliação que eu faço da guerra da Ucrânia. Eu acho que vai aumentar a quantidade de estrangeiros mortos. Essa é a opinião que eu tenho. Porque, na minha visão, a Rússia já tem mapeado aí boa parte dos centros de comando da OTAN. E eles vão começar a descer o cacete nisso. Eu sei lá, com tantos celulares e imagens... As imagens podem ser eu que não posso acreditar nisso. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Vocês têm esse direito. Quem não tem o direito sou eu. Isso que eu tenho que explicar, Romulo. Vocês têm o direito de acreditar nisso. Vocês podem. Eu não posso. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho uma algema chamada a credibilidade que vocês me dão. Eu não posso acreditar nisso e chegar a dizer que é verdade. Porque se eu fizer isso daí, eu estou assinando embaixo do negócio que eu não tenho certeza. Então, o que eu faço? Eu vou pegando a média. Eu vou pegando a média do dia a dia. Por exemplo, agora, no momento, no momento atual, eu acho que nós estamos numa fase de compasso de espera. Então, o que acontece? A Rússia acabou de tomar o Lugansk. Ela deve estar reagrupando. Deve ter tido muitas baixas. É provável. Então, reagrupa, faz a rotação de pessoal, traz reforços, leva o material que está quebrado para a retaguarda, traz material novo, meios rolantes, rodantes novos, traz mais munição, repõe as perdas de material, etc. Do lado da Ucrânia, tiveram muitas baixas também. Vão reconstruir as brigadas, trazer reservas, pegar as reservas treinadas, receber essas armas, recolocar, repensar a estratégia. Eu acho que os dois lados estão assim. Eu acho que os dois lados estão assim. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. É, eu não acredito em Papai Noel. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É 90%, 90%, 95% do tempo, uma guerra espera, cara. Espera. É o tédio nos acampamentos. Você está lá no acampamento, comendo ração, de repente alguém consegue uma galinha, um franguinho, uma maravilha para a tropa. A guerra é isso aí. De repente tem uma ofensiva. Ou o inimigo faz, ou a gente faz. Mas agora eu acho que é uma fase de compasso de espera. Pode ser que haja uma ofensiva nesse meio tempo. Os ucranianos estão falando, a gente não sabe. Mas no momento, o Lima Notícias diz que os russos estão convertendo. Pode ser também. Não duvido. Pode ser. Mas eu não... No momento atual, eu acho que é o momento de todo mundo estar reagrupando, rebalanceando, sabe? Para ver o que vai acontecer. É uma época boa para a ofensiva, tá, gente? De agora para agosto, é uma época boa para a ofensiva. É a hora ideal.